...de repente, você pode vir a mim Use a força que está dentro de você Seja existente, nesse sonho ser alguém Eu já tivesse capaz de se surpreender E se me atirar pedras, talvez te desejando mal Use essas pedras pra subir, mais um década Faça do dedo suas forças e pense sempre em você E acredita, não desista de viver Não desista de viver O amanhã tá te esperando Não desista de viver Não desista de viver O amanhã tá te esperando Não desista de viver Aleluia, não desista de viver Glória a Deus, Deus, Deus Não desista de viver Aleluia, não desista de viver Não desista de viver Não desista de viver O amanhã tá te esperando Não desista de viver 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 O amanhã tá te esperando Não desista de viver Não desista de viver Não desista de viver Não desista de viver O amanhã tá te esperando Não desista de viver Não desista de viver O amor está te esperando Não desista de viver Não desista de viver O amor está te esperando Não desista de viver Glória a Deus! Não desista de viver